Se você conseguir. Tá. Vou dar um mongolir esse estralo no início do game. Ah, eu vou dar um mongolir. Não sei, tô procurando. Eu só ouvi o barulho. Não, mas pô, a gente tem até menor de pra... Olha, tem uma pra aqui em cima, hein. Aqui, eu achei, achei. 17 segundos. E a Nina subiu. Na hora que o sangue foi bebido. Sim, ela subiu. Subiu mesmo. E a Nina tá de colete. Tira esse colete. Tira o colete dela. Gente, que isso é inveja que você não tem? Eu ensino aqui. Ah, dá pra arrancar ou a parada é? É que você é mais suspeita aqui. Não, lindo. Você é uma suspeita. 7 segundos. 17. 17. Na sua palavra. E aí? Exatamente, porque é isso que tá... Exatamente, exatamente. E você veio lá de lá. Você veio de lá. O que é isso que é essa, cara? Se tiver uma câmera, é burro. Só pegar aquela lanterna ali. Esse que é o bom nesse tipo de jogo. O pessoal metendo um par um no outro. O peixe, tu já pegou outras armas e tudo? Já passaram aqui ninguém para os outros. O Alex é um. O peixe. A mulher tá atirando em mim, caralho. Porra, tomei mó dano aqui, filha da puta. É muito essa linha, é muito, com certeza. Alguém acabou com a caixa aqui, ó. O rastreador. Ah, o rastreador é só você colocar em alguém. Coloquei já. Sai, pô, grata. Ah, a menina tá me atirando aqui, cara. Olha que filha da puta. Foi. Vai, 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 vai. É, ela tava derrubando todo mundo? Tá. Ai, ai, virou. Alguém de perto virou. Tá embaixo, tá embaixo. Boa, foi. Ai. Levei. Ah, agora eu consegui levantar. Não sei porquê, mas da outra vez eu tinha morrido direto. Cara, é mó ruim de mirar com essa lanterna, cara. É mó ruim de mirar com essa lanterna, velho. É sim. É sim. Ah, eu só preciso subir, cara. Onde é que está a escada? Ah, tá. Consegui passar. Confio de uma certa pessoa que não está aqui entre nós agora. Que é o Alex e o Shang. Mas eu estou aqui. Não, Alex e Hans. Oh, Alex sou eu. Pega uma 12 também, por favor. É, verdade. Será que não foi tu que me matou? E esse coletão aqui, esse sangue é de quem me mata? Cara, nossa, velho. Pô, filha da puta, cara. Agora eu faço o scan no Hans, porque eu e você saímos, tipo, um na frente do outro. Qual é a graça de matar o pessoal antes do jogo começar? É que os caras não gostaram, os caras não gostaram do jeito que tu era. Ô, 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 ô. Aí quem me matou muito? É ele? O que você está armando? Ah, você é infectado também. É, mas você é muito burra também. É. Eu acho que era meu. Nossa, que legal.